Foi só te reencontrar Senti tudo outra vez Não deu pra esquecer O amor bonito que a gente fez Tentei te evitar Mas alguém me chamou Difícil disfarçar Toda a saudade que me restou Vai me seduzir Vai me mostrar que o sentimento ainda vive Que sem você muito mais longe eu já estive Que em segredos você sempre me amou Vai se entregar Vai me amar De um jeito ainda mais intenso Pois sem você Meu mundo é todo sofrimento E nunca mais Você vai se afastar Minha de mim Yeah